Vamos fazer um resumo bem vendedor para o seu LinkedIn? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar uma estrutura bem legal para você deixar o seu LinkedIn ainda mais interessante para parcerias, para vagas de trabalho, para oportunidades. Primeira coisa que você precisa ter em mente, gente, é que LinkedIn é a principal ferramenta rede social profissional que a gente tem hoje. Ela é válida para todos os profissionais, na minha opinião, se você é estagiário, se você é um diretor ou se você é um empreendedor, o LinkedIn é uma rede muito interessante mesmo e eu acho que super vale a pena estar lá, principalmente do jeito certo, ou seja, estar lá com intenção. Nada, 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 gente, no mundo do trabalho, na minha opinião, acontece tão sem intenção assim, tão acaso assim, o acaso ele ajuda quem está preparado. Então vem comigo que a gente vai se preparar para esse LinkedIn estar bem top e você ter as oportunidades que você quer. Primeira coisa, eu vou pedir para o John compartilhar aí com vocês a minha tela do tablet. Ó, vocês estão vendo a estrutura do meu LinkedIn. Primeira dica que eu quero dar é a seguinte, no sobre, que é o resumo, eu gosto de trabalhar por blocos de informação e gosto de pular uma linha a cada bloco de informação. É uma regra geral, Paula, é uma norma da BNT, dos currículos? Não, não existe isso. É só o meu toque falando, é só a minha questão estética falando, eu acho que fica mais fácil de ler, eu acho que fica mais dinâmico. Então é algo que eu recomendo que você faça. Eu separei num resumo que eu vou disponibilizar no meu Telegram, você pode se cadastrar aqui embaixo, com cinco tópicos para você seguir. Frase, resumo profissional, escolaridade, vivências e fale comigo. Eu sugiro que você tenha um resumo de até 15 linhas. O meu hoje, gente, tem mais do que 15 linhas. Mas por que eu me permito essas regalias? Você pode também, igualmente, se permitir. Porque hoje eu sou empreendedor, eu trabalho o LinkedIn de uma forma um pouquinho diferente. Se você é SLT, se você está num regime mais tradicional, cuida com as dicas e vai adequando ao teu contexto, tá? Sempre faça essa adaptação para não ficar too much, para não ficar muito, para não ficar esquisito, tá? Como você pode calibrar isso? Uma alternativa é você olhar o perfil de um destaque da sua área e ver como ele trabalha o resumo, como ele trabalha o sobre. E aí, ir calibrando o seu a partir dessas dicas que eu estou te dando, tá? A primeira dica é uma frase em primeira pessoa. Se você quiser trazer mais pessoalidade para o seu perfil, pode tudo, se o teu mercado te permite. Aqui você pode falar um pouquinho das suas características, pode falar se você é mãe, se você é pai. Pode trazer alguma coisa que traga mais vínculo e que te apresente em primeira pessoa para o mundo do trabalho. A segunda estrutura, o segundo bloco, eu sugiro que você traga um pouquinho do resumo profissional da sua vida. Quantos anos de experiência profissional você tem? Ai, Paula, eu coloco desde o primeiro ano de carteira assinada ou posso colocar a experiência como estagiária também? Pode tudo, inclusive colocar a experiência que você teve na loja da tua mãe, que nem registrada era. É experiência profissional, eu sou a favor de você colocar toda a experiência profissional que você tem contando nesses anos, tá? Números são muito importantes, tanto em currículos quanto em resumos, tá? Outra coisa que é importante você destacar nesse resumo profissional, são os grandes nomes que você carrega na sua trajetória. Às vezes você lá no começo da sua carreira trabalhou em empresas enormes, grandes, que o mercado valoriza. A gente sabe que o mercado de trabalho, ele tem uma valorização dessa purpurina, desse brilhinho, dessas grifes, tá? Se você teve isso no início da sua carreira, por exemplo, e era uma empresa interessante, era uma empresa que agrega, eu acho que você tem que destacar aqui, tá? Então, destaca os grandes nomes, destaca os principais números, destaca principais projetos, às vezes você liderou um projeto ou um movimento que o mercado, que o seu mercado reconhece, aqui você pode colocar também. Pula uma linha próximo bloco escolaridade, também aqui destaque o que brilha no seu currículo. Talvez você tenha uma pós-graduação numa super universidade, que todo mundo reconhece, eu colocaria o nome, e às vezes você fez a sua graduação numa universidade mais simples, numa faculdade mais simples, que o mercado não reconhece tanto. Eu não destacaria isso, entendeu? Eu destacaria aquilo que eu sei que o mercado vai valorizar, e como eu disse, o mercado valoriza purpurina, o glitter, o brilho, os nomes, as grifes, as experiências internacionais. Faz parte um pouco do jogo, é assim que o mercado funciona, não tem muito o que fazer. Pula uma linha ali, gente, você pode colocar as suas vivências, seus prêmios ou destaques. Eu tenho algumas premiações, eu poderia colocar ali, eu estou tendo a oportunidade agora de ter uma experiência internacional, eu poderia destacar um trabalho voluntário, se tivesse isso no meu currículo, eu poderia destacar, de repente, algum projeto que eu participei, alguma atividade de extensão acadêmica, algo que agregue profissionalmente, e que esteja nessa categoria outros, sabe assim? Então, aqui, destaque de novo aquilo que você entende que pode agregar profissionalmente para você. Eu sugiro também que você coloque um último campo escrito Fale Comigo. Nesse Fale Comigo, você pode colocar principalmente o seu e-mail de contato, se quiser pode colocar o celular ou outras redes sociais. Se você é empreendedor, como eu, você pode usar esse campo para colocar todas as suas redes, se você achar interessante, ou o número do WhatsApp, ou pode fazer uma outra chamada para ação, do tipo, para contratar, entre em contato por aqui. Mas, de modo geral, para CLTs, para profissionais que buscam experiência no mercado de trabalho formal, eu colocaria simplesmente o meu e-mail. É bem importante você estar com o e-mail adequado, gente. Pelo amor de Jesus, Mariazinha Underline 22, gatinha, isso daí a gente usava quando a gente estava com 14 anos, né? Agora você já é um adulto, um profissional, é nome, sobrenome, ou nome, ponto, sobrenome. Cuidado com caracteres especiais que dificultam a lembrança do seu e-mail. Beleza? Essas são as minhas dicas principais para o seu resumo. Aproveite o resumo para contar um pouquinho de história, e para trazer um pouquinho da sua personalidade. Esse esqueleto que eu mostrei para vocês vai estar lá no Telegram. Se você gostou desse vídeo, se inscreve. Se você quiser me trazer temas, sugestões para os próximos vídeos, coloca aqui embaixo. E a gente se encontra em todas as redes sociais. Um beijo e bora bombar esse LinkedIn, hein? Tchau!